É gente, nesse inverno, apesar dos dias quentes como eu te mostrei, as manhãs e também noites e madrugadas continuam geladas. Então acaba dando aquela preguiça para fazer exercícios físicos todos os dias. Bom, se você está adiando os treinos, empurrando com a barriga, a gente preparou uma reportagem especial para mostrar para você que os resultados de atividades físicas feitas no inverno são muito melhores para quem quer emagrecer. Dá uma olhada. A avenida, que sempre está lotada de gente caminhando no verão, fica desse jeito no inverno. A gente encontra poucos corajosos a enfrentar o frio da manhã. Até as esteiras da academia estão vazias. Muitas vezes aquela preguicinha acaba vencendo porque muita gente não sabe que fazer exercícios físicos no inverno é mais vantajoso para quem quer perder peso. É que nesse período o nosso metabolismo trabalha com mais intensidade, gasta mais calorias para conseguir manter o nosso corpo aquecido. Nós gastamos por volta de 30% a mais de calorias quando fizemos exercício no frio. O nosso organismo concentra a quantidade maior de sangue, mais central. E quando eu faço exercício físico é necessário que esse sangue seja redistribuído, vindo mais para a periferia. E fazendo com que os grupos musculares, quando aquecidos, eles mantenham uma quantidade maior de sangue circulante. E aí, consequentemente, eu consigo fazer com que essa temperatura corporal seja mantida e eu consiga fazer o exercício físico de maneira adequada. Mas tem um detalhe. Caminhar, correr ou fazer qualquer tipo de atividade física ao ar livre, quando está muito frio, pode prejudicar a saúde. Fazer uma atividade quando a temperatura está muito baixa, as vias respiratórias, às vezes, também sofrem um pouquinho mais. Bronquite, asma, eles podem ter algumas consequências que estão relacionadas diretamente a essa temperatura mais baixa. Então, se tiver muito frio, neblina, vai para a academia. É, um ambiente fechado acaba sendo mais agradável. Outra dica importante é que é preciso ter alguns cuidados antes de intensificar as atividades físicas nesse período mais frio. Primeiro vem o alongamento, né, João? Por que essa parte é tão importante? Isso mesmo. O alongamento é importante porque nós precisamos aquecer nosso corpo. Então, a gente precisa aquecer nossos tendões, nossos ligamentos, toda a musculatura que a gente vai fazer o treinamento para depois começar a fazer uma atividade física. Outro detalhe importante também é que quando você termina a prática de atividade física, você fez atividade física, seja interno, seja externo, coloca o agasalho. Porque quando você faz atividade física, seu sistema inológico baixa. Terminou a atividade física, seu corpo está superaquecido. Colocou o agasalho, aí vai para casa. A Diene é aluna do João e não falta nenhum treino quando cai a temperatura. Faça frio ou faça sol, é preciso manter a forma, né? Para sair de casa é difícil, mas aqui durante os exercícios logo o corpo aquece, eu tenho que tirar a blusa, eu já me sinto bem. Então, assim, é difícil de sair de casa, mas aqui com todos os benefícios acaba sendo muito prazeroso. Eu saio daqui querendo fazer tudo, parece que nem está frio mais. E você vê o resultado da balança, né? Vejo.